Acho que podemos começar, né, Zé Geraldo? Alô? Acho que a gente pode começar, né? Eu acho que sim. Pode começar. Consegue falar sim, Ké? Consegue falar sim. Consegue falar sim. Consegue falar sim. Consegue falar sim. Você vai compartilhar os slides para apresentar, está tentando? Não, os slides foram mandados, acho que para a Karen, se vocês puderem colocar por aí. Você quer que eu coloque? Geralmente, a gente acha que você... Por favor, porque eu estou sem internet, eu estou no celular e está muito com dificuldade para mim, não estou conseguindo. Tá, então eu vou passando, você vai lendo, você quer que eu leia? Pode ser, eu posso ler também, se você puder ler, tá? Sim, pode ser, tá? Obrigada. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Agora eu tirei, que eu vou silenciar meu microfone. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Todos os slides? Todos os slides? Ah, sim. Eu acho que pode começar. Tá. Primeiro lugar, né, desculpa, para todos os transtornos agora, pelo atraso. Eu sou a enfermeira Rosane Maroli, do Comitê de Investigação de Óbito na Matendária Zilda Marreira, Manaus. Vou estar apresentando estudo clínico de caso de óbito materno. O levantamento de prontuário da paciente de BN, idade de 29 anos. Ela foi admitida no dia 5 do 4 de 2021, às 16h05. O óbito foi no mesmo dia, às 21h06. Procedência da residência. A causa da morte, segundo a DO. A parte 1, a esclarecer. B, insuficiência espetória aguda. E C, sepsi choque. Deixa eu passar. No acolhimento e classificação de risco, ela deu entrada desacordada. A gesta 3, partos são 2, aborto nenhum, com histórico de 2 cesáreas. Sem informação de a última data da menstruação e de ultrassom. A prioridade foi vermelha, ela entrou direto, né, e depois o acompanhante veio estar fazendo a ficha no ACR. Ela já veio com beta-ACCG positivo. O resultado foi no mesmo dia que ela recebeu, foi no dia 5 do 4. A coleta desse exame foi no dia 31 de março. Admissão médica. Ela adentrou consultório obstétrico e admissão cadeira de rodas, desacordada e procurada, 2 mais para 4 mais, dispineica, em médio estado geral e foi encaminhada imediatamente para a sala de emergência para a oximetria de pulso e excesso venoso. Foi identificado parada cardiorrespiratória e realizado o RCP, mais adrenalina com sucesso. Foi realizada a internação para transferência em UTI. A evolução médica. No leito de emergência foi identificado hipotonia, médio estado geral, cianótica, anictérica, dispineica e desidratada. Glasgow 5. Foi iniciado RCP e adrenalina. Comunicado anestesista de mais obstetras. Solitar transferência para UTI materna. Mais exames laboratoriais. Mais gasometria arterial. No exame, ao toque. Colo grosso, fechado, sem perdas vaginais. Ausente de sangramento. Abdômen flácido. Ausente de resposta dolorosa. Ausência de equimose ou hematomas. Mas, sonda vesical demora. Em anúria. Paciente responsivo após adrenalina e a primeira RCP. Mantendo pressão arterial. 127 por 79 milímetros de mercúrio. E frequência cardíaca 76 batimentos por minuto. A prescrição médica. Foi prescrita simetria de pulso, monitorização, dois acessos venosos calibrosos, mais uma vesical de demora. Adrenalina. Ampula IV a critério médico. Estor fisiológico. 1.000 ml, mais ringa e lactato, 1.000 ml. Prescrito antibiótico-terapia. Cepescriasona, 2 gramas. Gentamicina. Metrandazol. Furuzimida, 2 ampolas EV em bolos. Atropina EV. Noridenalina em bomba. Bicarbonato de sódio, 2 ampolas EV. Clexane, 80 miligramas. Dexametasona, 2 ampolas EV. Cloreto de potássio, 10% 2 ampolas EV. Atracúrio, 1 ampola em bolos. Bicarbonato de sódio, 1 ampola a critério médico. A teto venoso central, em subclávia direita e sonda nasogástrica. Na evolução médica, foi realizado intubação orotraqueal. Permaneceu acompanhada da equipe de médicos e enfermeiros na sala. Resultado de exames. Na gasometria. pH 6,85. PCO 2,61,6. E PO 2,23,3 milímetros de mercúrio. Nega febre, vômito ou sintomas gripais. Foi conversado e orientado a familiar no caso da irmã, que o quadro da paciente era grave e que aguardava remoção para a UTI. A acompanhante, nesse momento, relatou que por volta das 14 horas, a paciente apresentou dor abdominal aguda e mal-estar geral. Após isso, ela desmaiou. Esteve desmaiada 30 minutos antes de dar entrada na maternidade. Aqui, anotação de enfermagem. A 16 e 5, foi recebida no leito de emergência, desfalecendo. Monitorizada e instalada o A2. Pressão arterial. 90 por 56 milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca, 58 batimentos por minuto. Saturação 93%. Destro. 356 miligramas por decilitro. Foi coletado gasometria e enviado para a leitura. A 16 e 16, ela tem a primeira parada cardiorrespiratória. A PA dela, após a parada. 105 por 90 milímetros de mercúrio. A frequência, 123 batimentos por minuto. Ela está recebendo oxigênio 10 ml por hora. Foi realizado, nesse momento, o exame foco ginecológico. Solicitada por anestesista. Ela estava, nesse momento, com hipotermia. E na sonda vesical de demora, apresentou anúria. Às 16 e 49, ela tem a segunda parada cardiorrespiratória. Nesse momento, ela já está com intubação eletroquial. Foi administrada. Na sequência, dexametasona, cetatexona e depois mitronidazol. Ela apresentou agitação. Ela estava, nesse momento, na metelação... Cortou. Então, mecânica. 17 e 20. A PA, 85 por 75 milímetros de mercúrio. Falou? Está ouvindo? Estão retornando. 17 e 20. Pressão arterial. 85 por 65 milímetros de mercúrio. Frequência, 76 batimentos. Cortou? Está demorando, né? Agora voltou? Vamos lá. Estou 17 e 20. Pressão arterial. 85 por 65 milímetros de mercúrio. A frequência cardíaca dela estava 76 batimentos por minutos. Nesse momento, eu estava ventilando com o ombu. Estava a metilização manual, né? Na intubação eletroquial. Estava sem a metilização mecânica, sem o aparelho, né? Estava administrado nesse momento também, depois a gente também ensina. E o monitor não aferiu-se nas vitais. A temperatura, 35.6 graus centígrados. E a glicemia capilar estava a 125 miligramas por decilitro. 17,50. Ela tem a terceira parada cardiorrespiratória. Foi realizada uma RCP nesse momento. Não respondendo a ventilação mecânica. A saturação dela está 72%. Ventilando no ombu. Saturação, depois, também, novamente, 84%. 17,57. Ela apresenta uma frequência cardíaca de 46 batimentos por minuto. Foi administrada a tropina. Após a tropina, a frequência dela foi para 85 batimentos por minuto. A 18,5. Ela apresenta a quarta parada cardiorrespiratória. Nesse momento, foi dois ciclos de RCP. Foi adibicionado o gluconato de cálcio, 10%, mais o carbonato. Após a primeira RCP. Ela retornou com frequência. Depois da RCP, ela retorna com frequência cardíaca de 121 batimentos por minuto. Foi administrado, depois, sorofisiológico. Iniciado noradrenalina, 10,5 por hora, em bomba. Administrado plexane, atracúrio. Realizado o acesso venoso central. E tivemos a resposta de vaga da UTI nesse momento. Às 18h36. Ela tem a quinta parada cardiorrespiratória. Foi realizada, nesse momento, uma RCP. Na sonda anasogástica, ela apresenta suco gástrico em pouca quantidade. 18h39. Ela tem a sexta parada cardiorrespiratória. Foi realizada um RCP. Após a RCP, a frequência cardíaca dela está a 88 batimentos por minuto. Foi administrado bicarbonato de sódio. Sorofisiológico, 500 ml. Mais colorido de potássio. Foi feito o aumento da vazão noradrenalina, que estava a 10 ml, foi para 25 ml por hora. 19h26. Apresenta abdômen oitagogloboso. Sonda visical demora. Permanece em anúria. Pressão arterial. 79 por 54 mcg. Frequência cardíaca dela está a 139 batimentos por minuto e ela está com hipotermia. Lembrando que ela está sendo aquecida no momento da hipotermia. Ela está recebendo aquecimento, tá? Foi aquecida a paciente. Na sétima parada, a cardiorrespiratória aconteceu a 19h32. Nesse momento, aconteceram cinco ressuscitações cardiopulmonares. Após a quinta, ela apresentou o PA 79 por meia 1 mmHg e frequência cardiorrespiratória 67 batimentos por minuto. Revolução médica. 19h32. Parada de cardiorrespiratória, adrenalina, tropina, massagem cardíaca e bicarbonato. 19h48. Recupera pulso carotídeo, mais batimentos cardíacos. Chega a equipe da remoção. A equipe da remoção chega nesse momento, só que como ela está com instabilidade hemodinâmica, eles aguardam até ela permanecer com a PA estável. Aí, às 20h10, que a PA dela está 122 por 95, né? Frequência em 16, tipo sinusal. Conversei com o médico, ela ficou mais ou menos uma meia hora estabilizada para aí acontecer a remoção nesse momento, tá? Às 22h25. Foi realizado o atestado do óbito dela, que não foi feito no momento pelo SAMU. Então, ela retornou para a maternidade. Aqui, à meia-noite de 44, foi colocado o horário que foi atestado o óbito. Por quê? Porque às 20h18, ela é encaminhada para a leite de UTI na maternidade, através da remoção. Foi para a maternidade do Albina Mestrinho. Porém, às 21h20, a equipe da remoção retorna com o corpo da paciente. Segundo a informação do enfermeiro, da remoção, ela teve quatro paradas na ambulância e o óbito ocorreu durante a transferência. Por isso que aqui, nessa evolução médica anterior, que está no slide anterior, está falando, no caso, né, que o óbito dela foi escrito, foi o horário anotado só a meia-noite de 44. Por segundo informações, a equipe do SAMU chegou, entregou a paciente e não relatou o horário, não souberam informar qual horário que ela tinha, que tinha acontecido o óbito. Só falaram que tinha sido na ambulância, depois de quatro paradas de cardio-respiratórias. A equipe do NIRIC entrou em contato com o SAMU para se informar referente à hora que tinha acontecido o óbito. Pode passar, fazendo um favor. Aqui são os exames, né, que foram realizados. E teve a alteração de leucócitos, matócrito, meicose, a creatinina, TGO e TGP, cálcio, LODH, alteração de bilirrubina. Ela fez o teste rápido de COVID. Foi o antígeno negativo. E o beta-HCG novamente foi realizado, ela trouxe um e foi realizado o outro aqui na maternidade também, que confirmou que estava positivo. O segundo protocolo de sexo, né? Rosane, talvez a gente pode interromper esses últimos slides, porque como a gente acabou passando um pouco do tempo, o que você acha, Zé Geraldo? A gente já podia ir para a discussão, porque esses slides, eles são justamente das discussões do caso. Pode ser, Zé Geraldo? Sim. Assim, a Maria do Carmo até fez uma pergunta, pelo que eu entendi, esse caso foi levantado no prontuário médico, né? Mas na interpretação, até a Maria do Carmo, acho que colocou aqui no chat a data da última menstruação, que eu acho que não estava referida, a paciente chegou desacordada e não pôde informar, mas acho que para a gente fazer o raciocínio da causa do que aconteceu com essa moça, faltou uma informação que é o tamanho do útero, né? Porque, assim, pelo que deu a entender, ela tinha acabado de diagnosticar a gravidez, pelo menos foi isso que eu entendi. Sim, sim. Então, eu imagino que ela estava numa gestação do primeiro trimestre, mas mesmo que eu não tenha... Sim, sim, exatamente. Mesmo que eu não tenha a última menstruação e nem tenha a D1, e nem tenha um beta quantitativo, e eu estou pegando um paciente mal em estado geral, pelo tamanho do útero, eu não tenho uma ideia, pelo menos eu estou no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. Porque se ela estiver no primeiro trimestre, a útero não é palpável, foi feito o exame topoginecológico com colimperve, mas ele não faz nenhuma referência ao tamanho do útero, né? Você tem útero de oito semanas? Não, então, exatamente. Semana, de seis semanas? Então... É um choque no primeiro trimestre. Não, não, eu perguntei isso. Oi? Então, eu perguntei isso, tá? Porque não tem nada em prontuário, mas eu perguntei justamente para o médico que fez, mas eu não não estou nada. Ele falou que era de inicial, tipo, quatro ou cinco semanas, aparentemente. Então, a primeira coisa que me vem a caber, a mente, a hipótese, para uma gestação inicial, é a hipótese carota, né? Não diagnosticou gravidez, às vezes já estava tendo um sangramento, que ela interpretou como até uma menstruação, não prestou atenção, né? Uma moça jovem, que já tinha dado à luz, e aí rompeu uma ectópica, às vezes já estava lá no limite, rompeu, dor abdominal aguda, desmaio, chegou chocada no pronto-atendimento, não deu tempo de fazer mais nada. A primeira coisa que eu penso, né? Se fosse uma gestação mais acertada, de trinta e oito semanas, a gente abriria outras hipóteses, tá? Eu vi que foi feita uma hipótese de sep, de quadriceps e quadro infeccioso. Eu tenho um pouco mais de dificuldade para pensar em cima de um quadro infeccioso para evoluir com esse quadro, mesmo ela tendo uma leucocitose, né? Eu queria, que o José Geraldo complementasse também aqui o meu raciocínio, para ver se a gente consegue fazer aí uma linha, né? Não me parece COVID mesmo, acho que o teste de anúncio, ele tem falso positivo, até para as pacientes sintomáticas, quando persiste a suspeita clínica, ele tem que ser confirmado, né? Se for negativo, mas não me parece, parece que foi uma outra causa. Então, ela aqui, nos exames teve dois, nenhum deles foi encontrado, perda vaginal, nem sangramento. É, mas ela pode também não estar sangrando, a ectópica sangra intra-abdominal, né? Não sangra fora. É uma... Sim, sim. É um abdômen agudo hemorrágico, ela podia ter sangramento, porque a ectópica é um sangramento de plenatimésio. É uma das hipóteses, tá? Talvez não seja o que aconteceu e também não seja a única. Sim, sim. Doutora Hebre, e esse aumento das enzimas hepáticas aí? É, por isso que é o que eu perguntei do tamanho do útero, né, Helio? Porque se é um útero, se for uma gravidez de 35 semanas, pode ser até uma eclâmpsia. Ela convulsionou e desmaiou. E eu vou ver se fecha critério ou não. Essa informação vai fazer um pouco de diferença no nosso raciocínio. Agora, se ela já está aí tendo disfunção orgânica por uma outra causa básica, uma outra causa, aí ela pode, aí os exames vão confundir mesmo a gente, né? Aí pode já estar desencadeando uma série de operações que é o contra de tudo, né? Pode complementar, né, Geraldo, se você pensa em alguma coisa diferente ou quer fazer alguma outra pergunta do caso. Está fechado o microfone, né, Geraldo? Oi, Rosane, tudo bom? Qual é a idade da paciente? O que não está descrito? 29 anos. Bem jovem, então. 29 anos. 29, é. A Evelyn, acho que, tocou bem no assunto. Assim, tudo depende do tamanho do útero, né? Se é um útero pequeno, aparentemente é, né? Tem que pensar em umas causas. Se fosse um útero acima de 20 semanas, a gente, acima da situação medical, tem outras causas. Então, até a questão de cesareana de resgate na paciente com a da cardíaca. Então, se tivesse mais de 24 semanas no útero acima da situação medical, depois da segunda parada ali, mesmo que tivesse a inviabilidade fetal, se pensar em fazer uma cesareana na paciente. Como é um útero muito pequeno, obviamente isso não faz diferença nenhuma em termos de ressuscitação. E a gente tem que pensar nessas hipóteses. Acho que a primeira hipótese, uma delas é a gestação ectópica, na outra. Mas uma outra hipótese, realmente, que seja uma sepsis, né? Uma sepsis comum na gestação é a sepsis urinária. Eu levantei isso também. Para ser tão rápida assim, né? Eventualmente poderia ser. Ou, eventualmente, também, algum outro foco que não tenha sido feito o diagnóstico. A Rosane saiu do espaço aqui. Mas fica um caso sem saber. O ideal nessa paciente era ter feito uma necropsia. Até para saber... Ou, ao menos, tentar esmiuçar com o familiar, né? Como ela estava nos últimos dias. Porque acho que uma sé... É isso. Não dá para a gente concluir por ausência de informação. A primeira coisa é isso aí, útero. E a outra coisa, né, Zé Geraldo? Tipo, ah, tá, uma sepsis de foco urinário ou até outro foco infeccioso. Será que ela estava tendo alguma coisa em casa? Ela estava prostrada? Ela estava dinâmica? Ela estava febril? Ou não? Agora, o que chama a atenção é que não parece ser Covid. Ela tem dois estados negativos. Além disso, lá no clínico dela, não é sugestivo de Covid. E aí, a gente poderia pensar até numa morte, numa questão suspeita, né? Aí deveria... A investigação familiar seria importante. Eu já pensei aqui em envenenamento, por exemplo. Isso. Olá, opa, boa tarde. Tudo bom, Moisés? Estão me ouvindo, Moisés? Bem, eu sou médico obstetra e estava presente no dia do evento. Então, o que me chamou a atenção era uma paciente jovem, né? E ela recebeu o diagnóstico de gravidez no dia, né? E era o dia do casamento dela também. Era uma paciente estrangeira, tinha dois meses aqui em Manaus. Era um paciente da Venezuela. E a gente pensou também nessa hipótese de envenenamento, né? No exame físico que foi realizado, era uma gravidez inicial. Não tinha sangramento, colo grosso, fechado. Uma gravidez inicial mesmo. E aí, a gente... Como se tratava de uma paciente estrangeira, recentemente aqui também, a gente entrou logo de imediato com os antibióticos aqui, pensando num choque escéptico mesmo. O quadro bem grave, bem grave, difícil. Pela própria nossa dificuldade aqui na unidade mesmo, mas a gente fez tudo o que era ao nosso alcance. Mas o quadro, no final, a gente ficou, tipo, indefinido. O que realmente era. Ah, mas eu confesso que eu não pensei... Mas é, eu acho que faz sentido. Acho que, por inexperiência, eu não pensei numa causa externa, né? Alguma coisa assim, criminosa, entre aspas, né? E os dois... Você sabe dizer a idade dos outros dois filhos? Eles estavam com ela ou não? Estavam na avenida? Não, e como era... Eu tive contato com o esposo dela que não falava português. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, foi bem difícil a coleta das informações, os detalhes, né? Mas eu lembro que ele tinha relatado que, assim, alguns sinais e sintomas antes do evento, ele não soube me explicar. Ele só disse que era o dia do casamento. dia do casamento e tal. Então, assim, foi muito súbito o quadro e a gente levantou essa hipótese de envenenamento. É, eu ficaria com essa hipótese e solicitaria uma necrópsia forense aí, no caso aí. É. Verdade. Cadê o cara, né? Fazer uma pergunta? É, vocês não tiveram, porque, assim, a história dessa paciente, ou a dor súbita, a gravidez inicial, dor súbita, seguida e desmaio, eu dei muitos anos, mais de quinta anos de plantão e maternidade, a primeira coisa que eu ia pensar é uma coisa que topa. Eu sei que hoje nós estamos numa pandemia de covid e que tudo a gente vai dirigindo para a covid. Mas não posso. Por que que não? Podia ter sido feita uma função que eu acho que quase ninguém sabe fazer mais isso hoje, que é a função de fundo de saco, que exatamente, exatamente dar o diagnóstico, né? Se realmente deram a preencher que topa. Eu acho que, assim, se você suspeitar o devenenamento e fizer a declaração de óbito, é assim, se houver uma exumação, tem que pensar nisso também, eu não sei. É, muito bem colocado, acho que os pontos que a Maria do Carmo falou. Primeiro, da punção, né? Eu também, o professor Camano, que era titular quando eu era residente, sempre falava da punção, mas a gente acaba que não aprende porque a gente fica na mão dos exames subsidiários e ultrassom e numa situação dessa você não tem tempo, né? O paciente está morrendo ali. É, foi bom. Tem isso. Uma punção, talvez ela vai te direcionar nesse ponto, porque se vem sangue, você opera, para o sangramento, vai dando suporte, há uma chance. Eu entendo que ela deve ter chegado realmente muito grave, não sei se alguma coisa conseguiria... Muito instável. Muito instável. Salvá-la, né? Agora, gente, assim, é estranho também. Quem que levou ela? O marido? Foi o marido. Agora, igual a Maria do Carmo falou, o envenenamento, acho que muda até a questão aí do atestado, de tudo. Teria que fazer uma necrópsia forense mesmo, quer dizer, é um crime, vai virar uma investigação. Também não sei o que poderia ter sido usado para... Não tenho a menor experiência com isso. O que poderia ter sido usado para matá-la tão rápido? Não sei se o Zé Geraldo quer fazer algum comentário. As causas normais, assim, do dia a dia, mesmo uma ectópica, ela tinha uma globena de 9. Não justificaria ter uma parada cardíaca com o ensagramento dessa trama, uma hipotensão. Eu não entendi isso, não estava tão baixa a hemoglobina. E, assim, ela voltava e parava de novo, né? Voltava e parava de novo. Por que também aconteceu isso? Uma paciente da Venezuela, talvez bastante debilitada, assim, com condições socioeconômicas baixas, de repente, uma sepsi realmente fica mais grave, mais suscetível. Mas a hipótese realmente de envenenamento é algo que é interessante. Eu também não tinha pensado nessa possibilidade. Tem essa alteração hepática e tal, mas também a alteração hepática foi pequena. Ela não fez insuficiência hepática. Ela tinha uma creatinina aumentada, a minha colaria, a favor de ela termos já um quadro de hipogolemia há mais tempo, talvez. mas eu acho que uma sepsi ainda é uma coisa que pode se pôr. A creatinina estava a 1,5, até chequei aqui, 1,4. 1,96, eu acho. 1,42 da creatinina, a ureia 27, o DHL 568, bilirubina normal, TJTGP um pouco aumentada, hemoglobina hematócrito 9,26. Um pouco baixo, mas realmente por um choque polvolemico, só se ela estivesse muito, muito alto, sei lá, que o sangrou rápido demais e ainda não tinha dado tempo de distribuir, às vezes, né? Só que falta informação para a gente chegar a uma conclusão. O ideal, nesse caso, era ter feito uma necrófice. Seria difícil de conseguir necrófice, mas era até para ver se a gravidez era introterina ou não. Inclusive, existe uma legislação que o paciente grávida, teoricamente, deveria se abrir o útero útero e depois de uma morte. Uma coisa que, também não é o costume 100% dos locais, mas na legislação, toda paciente que morre, feminina, que sabe se está grávida, deveria se abrir o útero, de alguma maneira. É, aqui no Pará é uma luta que a gente tem para o Instituto Médico Legal, nos casos, o MIF, abrir o útero, mas é difícil do pessoal atender isso. atender o grávida em norte, mas nós conseguimos. Instituto Médico Legal, mulher em idade fértil, abrir o útero. Foi difícil, mas nós conseguimos isso. E a gente, em Porto Alegre, também a gente conseguiu, o pessoal sempre abre o útero, os pacientes com idade fértil. Nesse caso, seria útil. Exatamente. Mas eu continuo achando que foi a gravidez que toca. Apesar de, porque assim, ela não teve, o hematógio foi tão baixo, mas ela teve a reposição volêmica, que eu não sei que contribuiu a reposição. Eu não sei, na minha vida de plantão, na maternidade, aqui já não é possível de muito esses casos, e realmente a gente conseguia fazer a função é a pesadência. Me contem de quando eu falei essa função, mas eu fiz e realmente era uma capacidade que toca e conseguiu salvar essa mulher. Com certeza. Eu ainda fico... É uma estrangeira, você é saída de um país vindo para o Brasil, dia do casamento, e morte rapidamente, é enorme. Cadê? Realmente, aqui está a dúvida. Bom, triste, de qualquer forma, porque realmente, acho que assim, até eu vi na conclusão da investigação que estava concluído como um caso do óbito inevitável, acho que até é difícil chegar a essa conclusão, sendo que a gente não sabe a causa do óbito. Depois que ele chegou no hospital, parece que ele era inevitável mesmo, porque no estado que ela chegou, acho que não tinha volta, não sei se tinha antes. Talvez não tivesse porque ela não procurou o hospital, estava... É isso aí, se você for lá atrás, desde o planejamento familiar, orientação, talvez... O casamento depois deixou o problema. Mas nessa altura, mas de qualquer forma, o caso triste, porque é uma moça jovem de 29 anos, uma morte rápida, inexplicável, e que deixou dois filhos, né? Se os filhos vieram com ela, agora estão os dois filhos com o pai estrangeiro aqui, que às vezes não conseguem nem trabalhar, nem cuidar das crianças, né? Mas a Covid, acho que não era, viu, gente? A Covid, com certeza, acho que não, não. O quadro clínico completamente fora do protocolo. Mas alguém que trabalha no hospital estava, quer falar alguma coisa? A gente também não consegue aprofundar muito, mas acho que a discussão principal é essa. Se ninguém quiser fazer, eu olhei, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, como a gente procura também respeitar o tempo, porque todos têm compromisso, acho que a gente já pode ir para a finalização. Então, quero abrir para algum comentário, para os comentários também do Zé Geraldo, para a finalização. É um caso interessante, a gente não tem, não vai ter a certeza, mas é um caso inusitado. Essa população venezuelana, a gente tem pouca, nós temos pouco contato com ela, então, a gente pode ter até alguma patologia deles lá, que a gente não conheça, que pode justificar alguma outra doença aí, que a gente não sabe. Vocês têm mais contato e mais contato pessoal. tem algumas coisas que a gente tem que aprender aí com essa população. Mas, o que a gente pode dizer é que é um caso de choque, pode ser séptico, realmente, como foi da lei força, pode ser hemorrágico, uma doença epitópica, que seria o mais comum, talvez, aqui no nosso meio. E, vai ficar essa dúvida para nós. É um caso interessante, foi bem interessante de trazer. É, eu também achei, eu sempre falo até para os alunos que estão terminando o curso, eu falo, olha, chegou uma mulher desacordada, né, olha para a cara dela, ela vai ter sinais indiretos de gravidez, olha para o abdômen, se você tiver um útero a dois centímetros acima da cicatriz umbilical, é um feto viável. Igual a Geraldo falou, 24 centímetros, 24 semanas, é um feto viável, muda totalmente a sua curva. Às vezes, não dá tempo de fazer o beta-HCG, mas sempre tem que pensar na hipótese de alguma doença associada à gestação. Então, olha o tamanho do útero, olha a cara, olha se tem sinais indiretos e para o primeiro trimestre, acho que as principais duas hipóteses são essas, sepsis ou etópica, envenenamento, acho que a nossa inexperiência aqui não me fez pensar, mas eu acho que é plausível também pelo que vocês falaram. E, de qualquer forma, é isso aí, foi um caso triste. Perfeito. Obrigada por ter me ajudado. Por hoje, respeito. a gente perdeu um pouquinho no começo, mas acho que deu para aproveitar mesmo assim. Perfeito. Então, tá, Ébria, vamos nos encontrar na próxima. Pessoal, tchau. Um abraço pela presença. Educarmo, Educarmo, pela contribuição. Rosane, que agradeço a todos. Desculpa, mas essa internet aí, os problemas que aconteceram, acabou atrasando tudo. Acontece. É, então... Sem problema. Obrigada. Ou nos dá vida online, por parte. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, um abraço. Tchau. 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 Tchau.